Salve Jesus, chiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de vós. É importante a conscientizar que nós, a falange da casa, realizamos as visitas, periodicamente, ao lar de vocês, em complacência com aquilo que vocês vieram buscar para equilibrar a vida de vocês. Juntamente com Rita de Alencar, que coordena as visitas nos lares, os índios, os caboclos, os pretos velhos, os maqueiros, os doutores, os homens da capa branca, os administradores, os orientadores, todos estes e alguns mais, fazem parte da falange de Maria. E, periodicamente, nós acompanhamos onde vocês colocam os pés. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Alguns lugares que vocês colocam os pés não têm mais serventia para você. Algumas palavras que saem da vossa boca, do vosso coração, não lhe cabem mais. Mas, nos vícios, nos três etos, se vós querem melhorar, precisa corrigir os detalhes, os pensamentos, sentimentos, para alcançar os objetivos que vieram buscar a casa. O companheiro, o marido, não pode ter mais as mesmas atitudes de como estava solteiro. Ali, o amadurecimento na cabeça da mulher casada não pode ter mais as atitudes como solteira. O amadurecimento na cabeça, no coração, vai abrindo as portas para alcançar os sonhos. Alimentação, cuidar da saúde, cuidar da cabeça, cuidar do coração, se aprimorar cada vez mais na vida de vocês. Não pagar o mal com o mal. Se alguém te enche o saco, torra a sua paciência, faça uma prece ao anjo da guarda dela ou dele. Mas, caboclo, mas me enche o saco, eu vou rezar? Sim. Percebe a sapiência dos mais velhos? É no trabalho? É na convivência, é no dia a dia? É na família? Todos estão na terra para vencer a si mesmo. Não há ninguém perfeito na face da terra? não. Todos estão em busca para melhorar a cada dia, a cada momento, corrigindo as más tendências, melhorando as boas. imagina, se todo o mal fosse pagar com o mal, não estaria mais nenhum encarnado, mas a misericórdia de Jesus é tão grande pela lei da reencarnação, que viemos a pagar, a eliminar, a purificar as nossas almas, os nossos sentimentos. é desta forma que caminhamos. Brasil, terra de Santa Cruz, muitos comentam que foram os franceses, os holandeses, os espanhóis, os portugueses colocaram os pés na terra de Santa Cruz pela primeira vez. Não, o caboclo fala, não, foi Jesus. Foi Jesus que veio, caminhou no astral desta terra, antes de tudo foram matar, o verde, a natureza, as vegetações, as pedras, os animais, foi Jesus. Ele mesmo veio e colocou os pés nesse Brasil que se chama hoje. O Brasil passa por purificação, limpeza, dando oportunidade a todos a se corrigirem. Reencarnação demora média de afiotada. 300 anos. Calcula assim por baixo no tempo de vocês para retornar um que desencarna hoje se tiver alinhado com sentimentos. caboclo pergunta o que você gostaria de encontrar no Brasil, terra de Santa Cruz, daqui a 300 anos. Ai, caboclo, eu gostaria de encontrar pessoas melhores, homens, mulheres melhores em complacência com o verdadeiro amor. Pois bem, se é isso que tu queres, prepara-te agora e planta a boa semente, mas antes de plantar a boa semente, precisa fazer a boa escolha diante do amor, da verdade e da caridade. Jesus, amor de oportunidades, oportunidades. e dentro desta cadeia de evolução e desenvolvimento, jamais vocês poderão falar que nunca teve uma oportunidade de fazer um recomeço. pela imortalidade da alma do vosso espírito na vossa consciência. É pela caridade, pelo amor que o espírito da caridade enradia todo o seu olhar pela humanidade. Assim se faz a abrir os caminhos, a dar o peixe, a ensinar a pescar. Assim se faz tirar as escamas da mente, nos olhos, e do coração. Sejam sábios, sejam sábios, simples, como a pomba e prudente, como a serpente, como diz a voz que clama no deserto de vossas almas. salve Jesus, fiotada, salve Jesus. salve